GEMINAS TV ONLINE Oferecimento UNIFEG Você que passou no vestibular, faz sua matrícula. Na última sexta-feira, a Escola On Byte Formação Profissional completou três anos de existência em Guaxupé. E para comemorar esta data, a empresa promoveu, como de costume, um concurso a fim de premiar os três melhores alunos que estão se formando em desenvolvedores de jogos. O On Byte aqui em Guaxupé é a única escola de cursos profissionalizantes aqui na região que tem esse curso de desenvolvedor de jogos. Então é uma indústria milionária, bilionária, na verdade. E é um curso excelente, que mexe com a criatividade dos alunos, mexe com programação. Então é um curso muito bom, faz até aplicativo para celular. Daí a gente aproveitou o desempenho dos meninos, porque eles já gostam, e criou esse evento junto com o aniversário da On Byte, que está aqui em Guaxupé há três anos. O curso é constituído de seis módulos. Então, basicamente, um dos mais importantes é esse que a gente apresentou hoje, que é o DK, que é o desenvolver o jogo para PC mesmo. O melhor jogo para computador. Tem os outros módulos, que é a programação, que é para aprender a programar mesmo, para poder fazer a parte de lógica do jogo, de inteligência do jogo. Apostilas para programador mobile, para celular. E as apostilas para criar animação, criar personagens e objetos 3D para os jogos. Familiares e amigos dos alunos compareceram ao Teatro Municipal para prestigiar os trabalhos apresentados. A noite foi repleta de muita ação com os jogos desenvolvidos, que, na maioria deles, o que não faltavam era labirintos e vilões a serem destruídos. Mas a presença feminina também a brilhantou à noite. As alunas contagiaram a todos os presentes, dançando ao som de Waka Waka e também de Gang Style. Enquanto os alunos da On Byte apresentavam seus trabalhos, a banca de jurados exercia o papel mais difícil, escolher o melhor jogo da noite. Eu avaliei mesmo, foi o gráfico e a dificuldade do jogo. Porque, tipo, os principais objetivos de você criar um jogo perfeito é o gráfico e a dificuldade. Porque se não tiver gráfico e tiver dificuldade, não tem como entender o jogo. Então, o principal objetivo para você alcançar um jogo perfeito é o gráfico e a dificuldade. A maioria foi por conta do gráfico, a qualidade da jogabilidade também. Foi basicamente isso mesmo. O que você achou dos jogos apresentados aqui hoje? Uai, eu achei bem bons os gráficos. Porque, tipo, eles estão começando a fazer o curso agora. E eles têm um jeito de fazer o jogo. O principal jogo é o do Giovani. Para mim, ele fez um jogo bem perfeito. O meu ferido foi o que, se eu não me engano, ele tinha que fugir de uma ilha com o avião dele lá. A premiação do concurso era o que mais atraía a atenção dos competidores. Para o primeiro lugar, estava em jogo um microcomputador sempre Toshiba, novinho em folha. E o ranking da competição ficou da seguinte forma. Leonardo dos Santos ficou com o terceiro lugar. Giovani Gonçalves alcançou a segunda colocação. E o campeão da noite foi o William Torres, que já havia participado outras vezes da mesma competição. Mas somente este ano conquistou o tão sonhado primeiro lugar. Ah, meu jogo foi... Eu bolei tipo um labirinto. Na primeira, eu fiz... Foi composto em três fases. A primeira foi saltitar de plataformas. A segunda foi passar por um caminho que é muito complicado, que sei que aí você tem que voltar no começo. E a terceira é um labirinto. Se você se perder lá, aí é complicado de achar o caminho certo. Bom, eu sempre me inspirei num jogo chamado Fire Cry. E desde que surgiu o campeonato, eu tive vontade de participar. Então eu dei o meu máximo. Puxei duro demais. Acordava muito cedo, não tinha tempo de tomar café, ficava desnutrido, mas mesmo assim continuava a lutar, como dizem. Eu já vinha vendo os principais jogos do mercado, assim, de games, e fui analisando qual seria a melhor história para o meu jogo. É um futuro, assim, onde as máquinas tomam conta de tudo e você tem que destruir os inimigos. Como que foi para você? O ano passado você tentou, né? E esse ano veio aí o tão sonhado primeiro lugar. Como que foi essa conquista para você? Bem, assim, foi muito emocionante, porque eu cheguei até a ficar meio mal, porque eu estava muito ansiosa. E, assim, eu queria principalmente parabenizar os professores, que me ajudaram muito. O mercado está muito quente, é uma área que cresce muito. A área toda da informática está crescendo muito, entendeu? Então, é um mercado que é muito promissor, tem tudo para dar certo no futuro e já está dando, já está começando a dar certo. Esse curso de desenvolvedor de jogos, eles podem ser um designer de jogos. O salário, hoje em dia, de um designer de jogos está na faixa de dois mil reais. Esses mil estão começando agora. Imagina, na época deles, mais para frente, quando eles começarem a trabalhar, se eles forem para uma cidade igual São Paulo, ou até mesmo no Gostepé, eles podem trabalhar em casa com um jogo desse. Então, gente, olha, esse curso é um curso fantástico. Muito, assim, o que ficou em primeiro lugar, o jogo dele foi fantástico. Parecia um jogo mesmo para o Playstation, mesmo esses jogos contados. Foi maravilhoso. É uma escola sensacional. A gente aprende muito com ela. Venham participar vocês também do próximo campeonato que vai ter. Se você quiser ser um bom programador, vem aqui para o Ambite, que você vai, com certeza, evoluir. A gente está na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 255, no Minas Shopping. Todos estão convidados para ir lá fazer uma aula experimental para ver como funciona o curso. A gente tem uma equipe maravilhosa, que trabalhou todo mundo unido para fazer aqui esse desenvolvedor de jogos. As meninas aqui, as duas secretárias, todo mundo trabalhou em conjunto. Então, quem quiser conhecer a escola, está aberto o convite. A gente fica lá das oito da manhã até nove horas da noite, a gente não fecha o curso. A gente fica lá das oito da manhã até nove horas da noite, a gente não fecha o curso.